Agora é o seguinte, ó Pra encerrar aqui essa apresentação Nós estamos muito contentes Por estar com todos aqui A princípio do Leguero, lançando CD Nós que somos artistas independentes Sabemos se a estrada É cheia de buraco Mesmo que o pedaço de cara É, e sem contar que nós estamos No Youtube também, não agora, ouviu Mas é só acessar nosso canal Youtube.com.br Ou até de Que ir no OCP, pensamentos e cruz o tempo Tendendo as informações lá E pra encerrar aqui Nós vamos chamar um amigo nosso invisível Aos olhos físicos Ele manda letras psicografadas E uma amiga nossa chamada Silvana Garcia E aqui eu vou pedir uma salva de palmas Pra receber o senhor O incrível, o poeta O invisível, senhor Lula de Carvalho Por favor Luiz não vê, mas ele está aqui É impossível Em mim, sim, mas o do x O senhor Lula de Carvalho, por favor Nessa voz que achamos invisíveis Porque a morte física É apenas Até o parrinha da escola Eu acredito na democracia De almas boas Que meus olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade De uma sociedade Na subida de uma escada rolante Na subida de uma escada rolante Eu acredito no mal Mas acredito mais ainda não tem Porque o mal era Aqui eu acredito no mal Sejam Rola aqui Foi uma Eu acredito Eu acredito na luz da puxinha, que ninguém pensou nas, Magnet, se completam, se completam, se completam, eu acredito que o mundo é a realidade, E que o ato não está guardado, eu acredito que o mundo é a realidade, Você, espiritual, na energia vital, que rola viola global, Nós somos invisíveis, mas atuantes, somos votados da força gigante, Que o ser universal depositou em nós, e hoje estou tão feliz, Porque definitivamente voltarei a ser aí. É o meu, 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 é o meu Que não se completam Como o mundo E o arco Como eu Muito obrigado, galera É um prazer A gente poder estar aqui com você Desfrutando desse Lançamento Muito sucesso no livro, com muito carinho mesmo Muita força E obrigado a todo mundo Que está aqui, vem prestigiar o nosso amigo Irmão também Na mesma caminhada, todos nós somos irmãos E muito obrigado a todos Muito obrigado Obrigado, eu sou o Alexandre, esse é o Peco Tanaka E da música, valeu E agora é o Le Guedes, né Vai entrar no meu canal O meu líder Pra cantar Só as fotos, as fotos E aí Me bracą Minha avó Cara, é Mas agora Minha avó Se assuming Os Se Mas Ex E E